Bom dia, bom dia. Eu sei que roubo de baixo. Hoje nós vamos falar sobre a população. Alô, diga a população. A população são as pessoas. E eu quero falar especialmente da população de Palmas. Palmas é uma cidade que é uma população de miscigenação. São pessoas da maioria que vieram de outros estados. Pará, Goiás, Maranhão, toda a sua caridade. Essa é a população de miscigenação. Pessoas que vieram de outros lugares. População. O que é população, professora? População são as pessoas. Olha só que não tem pessoas. Essas pessoas formam a população. É isso, alunos. Quando se falar em população, nós estamos falando de pessoas. Obrigada. Obrigada. Obrigada.